Então né gente mais um vídeo aí para vocês e hoje eu vou tá fazendo aqui é dessa fileira aqui ó dos Camaros eu tenho um dois três quatro cinco seis Camaros e eu vou tá trazendo aí o vídeo aí aqui para vocês porque aqui lembra né eu fiz isso aqui todos ó tá aí no meu canal vídeo Ferrari também então já sabe né gente curte comenta se inscreva no meu canal que vai estar me ajudando muito eu vou tirar aqui e colocar aqui eu vou tá tirando é de vidro né ó tomar todo cuidado pegar aqui ó o Camaro antigo a cor branco o outro branco o vermelho ao conversível e também tem esse né amarelo mais antigo e o verde também o ver também é bem bacana e tem um outro aqui embaixo mas não é Camaro pegar eles aqui gente deixar aqui ó depois fazer um vídeo também ainda as Lamborghini ó tem um as mais três né gente do lote bem bacana e os Camaro hoje em dia até que deu uma sumida né vou colocar separar ó os mais novos né e os antigos deixa eu dar uma uma enclareada e o bacana ó vermelho e esse aqui é com esse também gente ó bem bacana e diferenciado né e só que esse é o esportivo agora que eu fui ver então começar por esse branco né e ele todo branco é com as rodas pretas né e tem aqui ó esse risco azul e os vidros azul também bem bacana e diferenciado né gente a traseira a traseira e quem gosta olha tem o símbolo da da hot wheels né quem gostar também de de camaro e tudo comente aí que eu vou estar de olho aí todos comentários também gente tem um nome aqui né ó e os bancos esse branco com azul é ficou bem diferenciado né e a frente ó e tem um vermelho também né é o mesmo modelo gente se não me engano é só muda a cor mas o vermelho também é bem bacana e já tem um copo ali né na cor branco e o vermelho também mas acho top que o branco aí é mais cor de esportivo né gente e é metalizado ó ó a traseira top o símbolo da hot wheels e isso aqui dá para o banco dele tá mais ó perfeito que o outro e as rodas as rodas mudam né ó da frente para de trás vamos ver aqui em 2013 a tá aqui ó copo camara o mesmo nome do do branco né e comente aí qual que é o seu preferido aí desses aqui que eu vou tá de olho aí gente agora esse aqui também é bem bacana por aí esse aqui é um é um esportivo né e aqui já tem um um z li eu creio que é um modelo esportivo né ó o capo dele já preto né e corre a faixa preta e ó que bacana atrás ali tem também tem também o segundo hot wheels bem bacana as rodas dele né ó você pode ver gente tá bem conservado mesmo todas as minhas miniaturas né aqui tem o nome camara ó a frente dele que é bacana ele tem esse um para-choque né e aí é bom top a pintura mais metalizada né e a traseira Agora o antigo Os antigos é muito top, gente Eu gosto mais que os novos Olha que bacana A roda de trás e da frente é a mesma, né? Não muda Tem a Escrita aqui, né? Camaro Olha que bacana Bem Deu uma clareada aqui na câmera A frente Ontem eu não soltei vídeo, gente Que eu tava aí na correria Mas não vou largar aqui Eu vou tá soltando bastante vídeo Pra vocês no meu canal aí E tá chegando aos mil inscritos, né, gente? Eu vou batalhar aí muito pra tá chegando lá Eu tô aí com uns 500 inscritos, né? Então, bora aí Pra nós atingir essa meta aí Que eu quero muito E olha que bacana Os pneus de trás A largura Deixa eu conferir, gente É, esse aqui também é largo Eu não tinha reparado não, hein? Eu acho que esse pneu Tá mais largo Que o da Lamborghini ali Miniatura muito bacana Aqui tá mostrando 68 Copo Camaro Agora Agora Esse aqui também O Conversível É muito top também Deixa eu dar uma focada aqui Ó Banco todo branco, né? Ó que bacana Tudo vermelhão É um clássico, né, gente? Eu teria mais esse Esse modelo aqui também As rodas Quer dizer Eu queria ter, né? Todo esse conversível É muito bacana Tudo vermelho A frente Olha que bacana Isso aqui dá pra ver melhor, né? Se por dentro Traseira E ele é A frente é baixa, gente A traseira é mais alta Ela é tipo Vem que arrancada Ó Vamos ver aqui atrás, ó 69 Camaro TM GM Colocar Tá a fileira aqui, né? Agora tem O outro amarelo Eu peguei ele Mas É um Camaro Também, gente Mais antigo ainda Tudo amarelo Com as faixas Preta e vermelha, né? Olha as rodas Olha que bacana Esses carrinhos antigos Hoje em dia, né? Ele tá muito difícil Ó E ali tem Tem um número, né? 396 ali No capo Tirar uma foto aqui De capa E todos Todos esses Camaro Tem um nome ali Só O vermelho, né? Bem pra reparar ali Que não tem O banco Ó a frente dele A frente dele é muito louco Muito top Comente aí Se vocês têm algum Desse modelo, gente Que eu vou estar aí De olho Nos comentários Ó a traseira E eu vou estar respondendo A todos vocês aí Do meu canal Ó Que marca? Vamos ver 70 Camaro TM GM Também Eles são Pesados, gente Então Vem aí Camaro, né? Ó que bacana Vou pegar Espera aí Deixar assim O vermelho Esse Não É Assim Mais parecido A cor Aí vem outro Verdão E o amarelo Então Comente aí, gente Qual que você mais gostou Primeiro, segundo, terceiro, do quarto Quinto Ou do sexto Aí Que eu vou estar respondendo vocês Então já sabe, né, gente? Curte, comenta Se inscreva aí no canal Que vai estar me ajudando Muito aí Em breve Vou estar soltando mais vídeos aí Pra vocês aí Do meu canal Bruno Ferreira Tchau 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 O que é isso?